É o bacana batida, neguinho, quem diria, quem diria? Papo do reino, papo do reino Des tempo pra cá, Deus vem abençoando Tem que ter muita fé pra concluir o plano Todo de invejoso, se mordendo de raiva Foco no progresso, tô nem aí pra... Com o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano De ciclano vai igual Espera que é tchau, pra inveja é tchau Tchau, tchau, tchau Espera que é tchau, pra inveja é tchau Tchau, tchau, tchau Espera que é tchau Espera que é tchau Espera que é tchau Espera que é tchau Tchau, tchau Fica o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano De ciclano vai igual Espera que é tchau, pra inveja é tchau Espera que é tchau, pra inveja é tchau Tchau, tchau Des tempo pra cá, Deus vem abençoando Tem que ter muita fé, pra concluir o plano Bado de invejoso, se mordendo de raiva Foco no progresso, tô nem aí pra nada O dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano De ciclano vai igual Espera que é tchau Pra inveja é tchau 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 Fica tchau Pra inveja é tchau 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 Espera que é tchau 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 Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas compras, sei não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano, fulano, mas é Espera que é tchau, 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 tchau Tchau